O Sr. Madruga convidou o Chaves para tomar o café da manhã em sua casa. E para que não perdesse tão brilhante a ocasião, o Chaves passou a noite inteira na porta do Sr. Madruga. De manhã, a Chiquinha foi comprar ovos para que todos comessem. E vejam só o que aconteceu. Aqui estão os ovos! Os ovos! Estão quebrados? Todinhos! Ih, que cortada! Viu só o que você fez? Mas a culpa foi toda sua! Quem mandou passar aqui na hora que eu estava jogando pingue-pongue? Você estava jogando o quê? Pingue-pongue! Olha, o Professor Girafales me trouxe duas raquetes de pingue-pongue e muitas bolinhas de pingue-pongue. Ah, é? Ai, Chiquinho lindo! Não se preocupe! Chiquinho, deixa eu jogar com você? Não! Você vai ver! Eu vou contar tudo para o meu pai! Que você quebrou os ovos que ele vai não comprar! Chaves! Ora, Chico, não se preocupe! Eu sei que você fez aquilo sem querer, querendo! Sim! Me perdoa! Sim! Obrigado! Não tem por onde! Você quer jogar pingue-pongue? Não! Ah, Chaves! Diz que sim! O que custa? Uma partida ou duas que seja! Você faz assim, é fácil! É olhar a bola que vai e que vem! É fácil! Anda, diz que sim! Não seja assim! Anda, sim! Eu não quero! Pois não jogue! Pois agora eu quero! Então joga! Pois agora eu não quero! Então não joga! Pois agora eu quero! Então joga! Pois agora eu não quero! Então não joga! Pois agora eu quero! Ai, cala-se! 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 Você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo! Nada disso é que você não sabe! É claro que eu sei! Ah, é! Então joga que eu quero ver! Vem daqui! Me dá uma bola! É só, é fácil! Bater com força assim, quer ver? Iba! Mas a culpa foi toda sua, Kiko! Porque você passou na frente quando ia dar uma raquetada assim! Tinha que ser o Chaves mesmo! Foi sem querer querendo! Foi sem querer querendo! Me dá essa raquete aqui antes que eu tinha... O que foi, tesouro? Mamãe, me bateu com a raquete! Ah, mas tinha que ser! Eu vou lhe ensinar a bater do meu filho! Vem cá que eu vou lhe ensinar! Não sei mais, é uma coisa! Eu não vou... Machucou sua mãozinha antes de casar, sabe? Mas que eu tenho outra! Olha aqui! Não sei mais, é uma coisa que eu vou lhe ensinar! 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 Que nada, isso aí é desculpa! Vamos ver então! Pega a raquete! Então joga comigo pra você ver como é bom! Se quer saber, eu posso até te ensinar! Eu sou campeão! Olha! Vamos lá! Espera aí, espera aí, espera aí! Espera aí! Agora sim! Lá vai! Vamos lá! Quero ver! Mas que saco! Você é ruim disso! Qualquer um é a primeira, besta! Já acabou! A primeira, a segunda e todas! Qual é? Quero meu dinheiro de volta! Agora você vai ver como eu acerto a terceira! Foi sem querer querendo! Foi sem querer querendo! Minha mãe não está em casa! Pico! Não diga mentiras! Há alguns momentos sua mãe me deixou ali na esquina! Portanto, não faz nem cinco minutos que ela voltou! Sim, mas logo depois ela saiu caçando! O quê? Saiu caçando! Ah, sei, sei, sei! Entendi! Alguma pulga? Não, algum madruga! Brinca nova! Nova não! É a mesma já faz uns quatro anos! É uma droga! Estou tão perto por esperar! Eu vou lhe dizer uma coisa! O senhor vai me ouvir! Não me atrapalha! Dona Florinda! Que milagre o senhor por aqui! Vim lhe trazer este... Mas que milagre, Dona Florinda! Agora há pouco a senhora estava comigo ali na esquina! Ah! Ai, é verdade! Acontece que eu esqueci o meu chapéu lá na sua casa aí! Oh, entre, entre! E se quiser uma outra xícara de café? Não iria incomodar! Ah, de maneira nenhuma pode entrar! Depois da senhora! Obrigada! Vamos lá então, Chaves! Vamos continuar jogando! Isso, 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 isso! Não! Por quê? O senhor Madruga levou outra raquete! Então vai lá pedir! Corre lá! Isso, 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 isso! Enquanto isso, eu fico aqui treinando! Tá? Seu Madruga, o senhor podia, por favor, devolver a raquete de pingue-pongue pra gente poder continuar jogando a... Nossa! E o que foi? O seu pai bota ovo pela boca! Mas como você é burro, Chaves! Isso não é um ovo, é uma bolinha de pingue-pongue! Ah... 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 Ah, pra falar nisso, o senhor me devolve a raquete pra eu continuar jogando pingue-pongue? Quer dizer que foi você! É... Toma a sua raquete! O que foi, Chaves? O que te importa? Toca toda! Olha o que eu faço com a tua raquete! Velha Corotka! Dona Florinda, por favor! Para que aprenda a não pegar os brinquedos do meu filho! Toma, tesouro! Oi, obrigada, mamãe! Ai! Ai! Que barbaridade! Jamais pensei que Dona Florinda batesse tão forte! Não, não é que a Dona Florinda bata forte! Acontece que ele já não aguenta mais nada! Eu quero dizer... Por que ela não tenta brigar com o homem? Escuta, filhinha... É melhor deixar isso pra lá! Sim, papai! Pois nós aqui continuamos esperando algo! O café da manhã! Não, Chaves! Eu estou falando do meu dinheiro do aluguel! E eu do meu café da manhã! Mas a culpa toda foi do Kiko! Por ter rasgado os ovos! Isso, 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 isso! Filhinha, não se diz rasgado! Se diz quebrado! Pois eu quero ver o dinheiro do aluguel já! Senhor Barriga, será que o senhor não tem compaixão? Nem eu estando com a cara rasgada! Não se diz rasgada! Se diz raspada! Se diz quebrada! Olha, seu Madruga, já lhe disse que sinto muito e tenho batido no senhor, mas isso não tem nada a ver com o dinheiro do aluguel! Por acaso o senhor pensa que eu me alimento de vento? Pois parece que sim! Do jeito que o senhor está inchado, parece... Não estou falando com você, Chaves! O senhor sabe quais são as minhas entradas? Eu sei! É essa aqui, olha! Olha! E olha, já já elas vão ser maiores que as entradas do Maracanã! Também não estou falando com você! Não, não! Seu Madruga, eu quero que o senhor saiba que a única entrada que eu tenho é o dinheiro do aluguel dessas casas! Bom, então bem que o senhor podia trabalhar, não? Digo... Olha, é melhor não dizer nada e pague o aluguel! Eu lhe peço um pouquinho de barriga, senhor compaixão! Digo... Um pouquinho de compaixão, senhor barriga! Considere que eu também não tenho emprego! E por que o senhor não vai procurar trabalho? Bom... Não, porque pode ser que ele encontre! Cala essa boquinha, Chaves! Por favor! É que não é tão fácil, senhor barriga! As pessoas não dão trabalho para quem já esteve na cadeia! Você já esteve na cadeia? Eu? Eu nunca estive na cadeia, filha! Pois e então? Mas é que ninguém sabe disso! E além disso, há coisas mais importantes que o trabalho, senhor barriga! Minha comida! Olha, estamos falando de... Olha aí! Olha aí! Aí está! Eu convidei o Chavinho para o café da manhã! Veja, veja, veja! Meteu uma raquetada no café dele! Não! Foi o Kiki! Mas, um momento! Quer dizer que os ovos que se quebraram iam ser o café da manhã do Chavinho? E o meu da semana inteira! Bom, eu... Eu acho que... Será que dá para repor com esses 10 mil? Sim! Eu vou comprar os ovos! Espera, espera, espera! O senhor é todo barriga, senhor coração! Digo, digo... O senhor é todo coração, senhor barriga! E o senhor deve ter o coração tão grande que nem lhe cabe no peito!